P.A. Playbex Só uma coisa me entesteci O beijo de amor que eu não vou bem A jura secreta que não me fez A briga de amor que eu não causei Há tanto que faço, me aducino Tanto quanto o que não vi Nada do que quer me suprir E que por não saber ainda não quis P.A. Playbex Só uma palavra me devora P.A. Playbex 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 Um dia vestido Saudade briga Vai ressuscitando Casas novas em vida Camas é partida Vai se revelar Quando a gente tem Vim toda morrer Feliz de guardar 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 E a porta Porta em comandar Feliz de guardar Só uma palavra Me devora Aquela que meu coração Eu também Só o que me cega O que me faz infeliz Feliz de guardar É o brilho do olhar Que eu não sofri Só uma palavra Aquela que meu coração eu não fiz Qual que me saca, o que me faz se feliz É o brilho do olhar que não sofri É o brilho do olhar que não sofri Não é muita coisa Não tem o que me saca, porque não sofria